Majestoso e soberano, unipotente, uniciente e unipresente, Rei e Senhor, mas humilde, morreu e ressuscitou e vive eternamente, Jesus, o Rei da Glória. Levantemos nossas mãos, nos rendamos a Jesus, Ele é o Rei da Glória, sua luz. Ilumina toda a terra, com sua palavra de poder, libertando os cativos, os trazendo pra viver. Pra realizar os sonhos, vem andar na sua luz, sempre falando, louvando o Seu nome. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Ele traz da morte a vida, e liberta o pecador. Também sara as Suas feridas, Jesus. Dando graças aos humildes, não esquece os filhos seus, e nos faz participantes do Seu reino lá no céu. Pra realizar os sonhos, vem andar na sua luz, sempre falando, louvando o Seu nome. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Pra realizar os sonhos, vem andar na sua luz, sempre falando, louvando o Seu nome. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Legenda Adriana Zanotto